476 que sucesso bora olha ganhei presentes ganhei presentes vamos lá moçada olha os verdes vamos pegar os rodolinhos verdes diamante vamos pegar e de novo bati não estou enxergando nada olha e bora bora peguei 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 o maior número possível de rodinhas as rodinhas vemos que é o nosso o maior pescoço o maior pescoço o maior pescoço de todos cheguei no final do seu pescoço vamos aqui pegar essas rodinhas verdes e vamos nessa batalha entre suco juiz suco epa contra o pescoço o 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